E aí galera, tudo bom? Estou de volta e dessa vez é pra te ajudar a planejar as suas férias para o Caribe Brasileiro, Maragogi, em Alagoas. Gente, um lugar incrível, sensacional, que tem alguns dias certos pra conhecer. E hoje eu vou trazer pra você dicas de hospedagens, as mais baratas, tá? Pra você economizar mesmo e uma cotação no mês de novembro. O melhor mês pra você ir pra Maragogi e curtir as piscinas naturais. Fechou? Eu sou o William Silva, muito bem-vindo. Você está no canal do Jornalista Aventureiro. Hoje eu começo o vídeo agradecendo, gente, todas as mensagens positivas que eu recebo aqui nos comentários. Lá no meu Instagram. Gente, muito obrigado. Essas mensagens só me fortalecem e me animam muito mais a trazer conteúdo pra vocês planejar as suas férias. Fechou? Então me ajuda, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Assista as minhas propagandas aqui dos vídeos até o final, porque é isso que ajuda de verdade, tá? Mas vamos lá direto ao assunto. Então, gente, olha só. A cotação que eu trago hoje, eu fiz no dia 11 de 6 de 2021 para diárias do dia 8 ao dia 13 de outubro. Gente, olha só. O mês de outubro é o melhor mês do ano pra ir pra Maragogi. Por quê? Porque é o mês que menos chove. Então, olha só. Não vai ter chuva pra atrapalhar o seu passeio nas piscinas naturais, tá bom? E além disso, você vai encontrar águas cristalinas. Sensacional, gente. Esse mês é o melhor de todos. Vamos então para as nossas dicas de hospedagens. Olha só. Eu vou começar com a pousada Concha Dourada. Olha só. Lá tem o quarto duplo, gente, que eu achei a diária para casal a 133 reais. Muito bom. Olha só esse preço. Já o quarto triplo para três pessoas, a diária ficou 170 reais, tá, gente? E esses valores já incluem o café da manhã. É uma pousada simples pra você passar a noite. Os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado e também tem frigo bar. Nesta opção não tem estacionamento, tem banheiro privativo e está na cidade de Maragogi, tá? A 1,2 km da praia de Maragogi, a 5 km da praia da Barra Grande, que é sensacional, em Maragogi, onde tem o Caminho de Moisés e a 7,5 km da praia de Antônio. São as duas melhores praias de Maragogi. Fechou, gente? E olha só, quer saber quantos que custa os passeios em Maragogi? Eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo completíssimo sobre os valores de todos os passeios que você pode fazer em Maragogi. Fechou, gente? Agora eu falo pra você de cabanos suítes. Olha só esta dica. O quarto duplo nesta cotação eu achei a 135 reais, tá, gente? E o quarto triplo para 3 pessoas, 170 reais. Gente, tá muito barato. Um pouco mais de 50 reais por pessoa. Tá muito em conta. E também já inclui o café da manhã, tá, gente? Os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, tem frigobar. Também não tem estacionamento, tá, gente? E também tem banheiro privativo. Olha só. A praia de Barra Grande está a 5 km e a praia de Antunes a 7 km. Gente, quer saber quantos dias são necessários pra você ficar em Maragogi? Eu fiz um vídeo especial pra isso, contando os detalhes e trazendo um roteiro com passeios que você pode fazer com um dia, dois dias, três dias e quatro dias em Maragogi. O link tá aqui embaixo também, fechou? Agora eu falo pra você de pousada Vela Mar. Lá eu encontrei apenas quarto duplo disponível, tá? A cotação ficou a 144 reais para duas pessoas. Se você tiver em quatro pessoas vai ter que pegar dois quartos duplos e aí pagar 288 reais, que já sai bem barato pra quatro pessoas, não é mesmo? Esse valor, gente, também já inclui o café da manhã, os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, tem frigobar, não tem estacionamento. E olha só, tá bem pertinho da praia, hein? A 500 metros da praia de Maragogi, a 5 km da praia da Barra Grande e a 7,5 km da praia de Antunes, gente. Agora eu quero trazer pra você um vídeo, gente, que eu preparei com os melhores dias pra você ir pra Maragogi e curtir as piscinas naturais. Quais são esses dias? Depende da variação da maré? Sim. E aí, todos os detalhes eu vou deixar no vídeo aqui embaixo, fechou, gente? Agora eu falo pra você de pousada Recanto dos Corais. Olha só, lá tem o quarto duplo, nessa cotação eu achei a 150 reais, tá? Já o quarto triplo, 215 reais. Pra três pessoas está ótimo esse preço, gente. Os valores já incluem o café da manhã, os quartos tem Wi-Fi, ar-condicionado, frigobar, também tem piscina pra você dar uma quebrada na água salgada do corpo e também estacionamento ali na rua mesmo, mas uma estrutura bem mais acomodada para o seu veículo, tá, gente? Olha só, está a 500 metros da praia de Maragogi, ou seja, está na cidade de Maragogi, a 5 quilômetros da praia de Barra Grande, aonde tem o Caminho de Moisés, e a 7 quilômetros da praia de Antunes. Olha só, gente, pra ir pra Maragogi, você precisa saber que existem alguns meses mais indicados e outros não, não é mesmo? Olha só, os meses mais legais, sensacionais, com águas cristalinas, são os meses com menos chuva, tá? E eu preparei um vídeo com os melhores meses pra você agendar suas férias e chegar lá em Maragogi, acertar tudo e encontrar água cristalina e não ver chuva na sua frente, fechou? Vou deixar o link aqui embaixo pra você ver depois que terminar esse vídeo. Agora eu trago 3 dicas de hospedagens que eu ainda não falei aqui no canal e que são novas em Maragogi, tá? Eu vou falar agora de pousada Vila Portal, lá eu encontrei a disposição apenas de quarto duplo, tá, gente? E a diária nessa cotação ficou a R$151, tá? Esse valor já inclui o café da manhã, mas aí se você tiver em quatro pessoas, pega dois quartos duplos que vai sair em conta ainda R$302,00 para quatro pessoas. O preço não tá ruim não, tá, gente? Os quartos tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, tem frigobar, TV, não tem estacionamento, tá, gente? E está a 850 metros da praia de Maragogi, a 5 quilômetros da praia de Barra Grande. Lá tem restaurantes beira-mar pra você curtir muito bem o dia. E além disso, a 7,5 quilômetros da praia de Antunes, fechou? E antes da próxima dica, eu preciso falar pra você que eu vou deixar um link aqui embaixo que é de um vídeo que eu falo sobre os preços dos passeios pra você que quer ficar hospedado em Maceió e curtir Maragogi. Gente, tem desconto lá com uma empresa sensacional. É só clicar no link lá do WhatsApp que você já vai conversar com a empresa e aí você tem um desconto aqui do canal do Jornalista Aventureiro, fechou? A dica agora é pousada Taliamar, também uma nova pousada em Maragogi. Lá tem um quarto duplo que eu achei a R$170,00. A estrutura é boa, é nova e olha só, o preço tá muito bom. O quarto triplo ficou a R$230,00 para três pessoas. E esse preço, gente, já inclui o café da manhã, os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado e também frigo bar. Não tem estacionamento, tá gente? E olha só a localização, está a 150 metros da praia de Maragogi, bem pertinho, não é mesmo? A 5 quilômetros da praia de Barra Grande, a sensacional, a minha preferida, e a 7 quilômetros da praia de Antunes, gente. Essas duas são as melhores, tá? Olha só, não deixe de acessar os links que eu estou deixando aqui embaixo. São dicas sensacionais. Olha só, você vai se preparar muito bem para a sua viagem para Maragogi, fechou? Eu sou o William Silva, muito bem-vindo, eu estou indo nessa. Tchau!